Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Cerca de 30 moradores de Itapes realizaram na tarde do domingo 13 de setembro uma caminhada por mais segurança. Os moradores que percorreram toda a Avenida Cis Brasil em direção à Praça Rui Barbosa iniciaram a caminhada no posto Ipiranga às 13h30 da tarde. O grupo usando caminetas brancas se reuniu em frente à Igreja Nossa Senhora do Carme e realizaram uma oração a todas as pessoas que foram vítimas de assaltos no município. Assim como nós perdoamos a igreja e não deixem sair de tentação, não ajudem o mal. Música Música Música